E aí galera, hoje estamos aqui, eu já zerei o pressuris normal 11 vezes, eu consegui zerar o pressuris normal 11 vezes, agora o do Halloween em 2, e é isso que a gente vai vendo nesse vídeo, a gente vai ver aqui, vamos ver se eu vou mexer alguma coisa aqui. E aí, vamos, vamos gente, vamos, 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 gente, tem dois lobbies aqui no pressuris, o primeiro é o do Event Sharing, mas agora eu vou ir no principal, então eu vou mostrar a vocês a atualização do pressuris, porque eu acho que todo mundo já sabe o antigo pressuris que ainda tem, que é o Adal Black Station, sobre os acontecimentos do submarino, tem lá o Angle, tem lá o Acerte Light e tudo, né, eu já sei de tudo o pressuris de lá. Então vamos lá para esse, eu achei esse modo muito fácil, hein, é só perseguição e minigames lá nas 40. Olha, tem um modo lá, shift P, deixa eu ver o que tem atrás de mim, o que que tem, 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 vamos ver, tá, vamos ver lá. É, é, é assim, esse mapa é todo do gato, nem vou falar nada. Gente, eu não consigo pegar nenhuma moeda, só que eu só vou pegar aqui para alegrar, né, eu tenho um revive. um muito legaçou o boi deixa eu passar é você se sacrifica quem que tá mandando quer saber eu vou desobedecer ai 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 um ai ai almo em frente porque se essa parte é a mais fácil de todas a classification de todos Você acha que você não pode me encerrar? Ai... Por que você pode me encerrar? Por que? Corre! Uma dica, não gaste a bateria. Então melhor tem como recuperar a antena. Só usa se estiver escuro na... Corre! Olha o Cuddling! Olha o Cudd lá! Ai, cobre do bolso! Tá tudo travando! Que chubucadão! A porta é aqui! Cadê? Que chubucadão! Que chubucadão! Que chubucadão! Quase! Que chubucadão! Que chubucadão! Que chubucadão! Que chubucadão! e agora tá e para o boys o bóis o bóis o bóis o bóis o bóis o bóis o show dele agora é a centopeia gente a com 100 vida a parte que passa no passado é muito fácil é tranquilo é vamos vamos sobe aqui, sentopeia a lãngue deixa eu dançar aqui pra a espera da sentopeia eu vou saber onde é a sentopeia ela sai para o Void sentopeia doida sentopeia doida a espera daqui ai eu sei que eu sai essa aqui o bichão vai pro Void sentopeia o Skelet na verdade o nome dele é Skelet 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 pode ir embora agora é porta 20 a porta acho que não sei eu acho que é porta 23 que é porta na loja acho que é 23 alguma coisa assim gente a única coisa que é difícil que eu consigo na verdade gente o modo o modo tem dois modos fácil primeiro o modo lá do 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 o modo comum que é do o Adal Black Station é muito fácil eu consegui até zerar umas onze vezes se quiserem comentem ai se eu posso tratear a o modo comum que eu já sei disso com ele com ele ele é espectro espectro vamos aqui com os Skelet oh Skelet se o bicho ir embora o 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 que é isso? E aí o bicho vai spawnar ele e agora eu sei aonde o bicho vai spawnar e vai spawnar ali ó olha o Skelet vamos. ó ó ó ó ó ó ó ó ó E aí, eu fui mordido. Cara, vamos ver um mistério. Bom, caí lá, agora vamos para a parte lá. Bom, gente, aproveita e se inscreve no canal. A parte do queido. Tchau. E aí Um, vamos lá. Vamos. 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 Bye. Bye.